E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. Vambora! Eu modifiquei alguns personagens. Eu fiz uns itens novos pra Sarah. Um arco novo, uma armadura nova. Eu decidi não deixar meus personagens capados com a capacidade deles reduzida. Isso vai dificultar a nossa exploração. Então, cara, eu acho que eu vou tá vindo aqui em cima, dar a volta ou eu venho logo. Eu vou vir aqui, eu vou seguir esse lugar aqui em cima. Eu vou meio que dar a volta. E depois eu irei dar uma olhada no que tem ali embaixo. Mas primeiro eu vou subir aqui. Hum! Esse é um acampamento... Esse é um acampamento dos mineiros, né? Ô, louco, tem... Peraí! Caramba! Tem uma mina aqui! Cadê o grupo? Mata a raposinha pra pegar a pele. Vamos entrar ali. Ver o que tem ali dentro. Acende! Maluco! Tá um breu do carai! Mina Espiral. Concordamos que o incidente ocorrido na semana passada na Mina Espiral foi um acidente infeliz. Condolências serão enviadas à esposa de Didot. Junto com o pagamento devido. Declaração oficial postada pelo fiscal da Mina. Nome e le... Ah! O Didot é o cara que morreu, né? Então... O que aconteceu na Mina... Aconteceu aqui. Mensagem de um apóstata. As marcações são brutas e simplistas, mas seu significado pode ser compreendido. Eles não perguntaram nada. Eles não perguntaram nada, então eu fui embora. Fiquei de cabeça baixa e trabalhei como o resto. O círculo não caçará tão longe. No começo, me arrependi da escolha, mas todos eles sentiram medo na porta. Eu não sou diferente. Só um irmão ou irmã conheceria essas palavras. Se você encontrou o seu caminho até aqui como eu, então não está sozinho. Se tiver aliados, quando esse contrato terminar, encontre-me. Por um momento, o barulho de passos pode ser ouvido, como se alguém estivesse correndo e depois esvanece. Caralho, um mago morreu aqui, é? Um apóstata morreu aqui. Ah, meu Deus do céu. Aí, consegui subir. Pensei que eu fosse cair. Caramba, esse lugar é muito escuro. Escuro demais. Vamos dar uma olhada aqui. Acende o braseiro. Acende o brasino. Cadê o grupo, porra? Vem. Beleza, saímos. Voltamos para o jardim da mulher. Cara, é o seguinte, ó. Tem uma fissura lá em cima. Vamos continuar aqui embaixo? Depois a gente vai olhar essa fissura. Aqui embaixo tem coisas importantes para a gente pegar. Ó, tem um inimigo ali. É um inimigo? Pera, é a mesma mineira? Primeiro eu vou vir para cá para o meio. Esse lugar aqui é diferente. Piscina natural. É um oásis de verdade, cara. Para lá tem mais uma mina, ó. Eu não vou matar esse bicho, não. Eu aprendi com os inimigos do episódio passado. Piscina natural. No centro dela, o odor da água. O chamado suave de um tosquete que vagueia pela piscina. Quase se esquece que fora do oás não existe simplesmente nada. Trecho de uma carta enviada a Manon Dulac em Vertiel de seu irmão Leon. Para qual lado iremos? Eu vou vir para cá primeiro para esse ponto. Cara, é tanta coisa, mano. Uma coisa de cada vez, né? É muita coisa. Vamos entrar nessa mina aqui. Porque está na nossa frente. Senão a exploração vai ser toda torta. Vamos lá. A Rift vai estar aqui em cima. Provavelmente. Opa, peraí. Chegamos até o negócio aqui. Nossa, tem mais coisa, cara. Caramba, mais coisa. Eu poderia descer para ali. Tem uma caverna ali. Mas vamos vir para cá primeiro. Aquela caverna vai ser a última coisa que eu vou ver. Passagens superiores. Depois de ver um jovem escalar um paredão de rocha sem titubear, me consolei ao descobrir que nem todos os mineiros compartilham sua falta de autopreservação e que uma grade havia sido construída ao longo da passagem superior. Admito que a passagem oferece uma bela vista do coração do oásis. A piscina e... A página seguinte marca o início de um novo registro. Trecho do diário de Henry Dusset, representante da Anvers, companhia mineradora e historiadora amador. A próxima página começa com o seguinte. Dusset era claramente fascinado pela região. No entanto, como todos os relatos da área, falta uma descrição clara do coração do oásis. Anotação do encantador Renaud. Agente da Inquisição. Olô? O cara morreu? A pedra tá bem aqui embaixo, mas eu não vou pegar nada não. Vamos enfrentar a Rift. Se basta. Vem pra cá. Cadê o grupo? Meu. Agora sim. Sim. Vou colocar umas runas aqui. Condirei os dois. Tempestade ali no meio. Nossa, é muito forte a BVM. Essa habilidade de tempestade é muito roubada, cara. Causar dano na fissura. Perfeito. A Vivienne é perfeita pra dar dano em área, hein, bicho. O que que tem pra cá? Que o jogo fica apitando. Olha essa escada aqui. Se eu tivesse subido, eu poderia descer a escada, né? Mais um vinho. Mais uma garrafa. Vamos vir. Pra esse lado, a gente acaba descendo em outra Rift. Se eu vir pra cá, eu acabo subindo, eu acho. Vamos ver se eu consigo subir e pegar o que tá ali em cima. Fogumelo das profundezas. Nunca se sabe quando vai precisar. Mata esse Nug aqui. Não deu nenhum item. Tem. 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 Maluco? Que lugar grande. É sério que tá fechado, cara? É sério que... Opa. Cassandra. Maluco. Beleza. Nós... Caramba, fizemos um corte aqui de caminho, né? Vamos voltar pro acampamento pra gente poder pegar o outro lado. Beleza, a gente pode vir por aqui agora. Ou pelo outro lado, né? Vamos subir nas pedras aqui que tem coisa pra gente catar. Ó, caralho. Aê, aê. Lá embaixo... Nossa senhora. Tem uma Rift também. Mas eu não vou lá agora, não. Talvez eu vá agora. No meio do caminho vão ter umas paradas pra gente olhar. Pra cá tem coisa pra gente olhar. Eu acho. Vamos ver aqui. Hum... Acho que não tem nada. Vamos olhar. Só porque a gente já tá aqui. Ah, não. Aqui era uma Rift. Aqui era uma Rift. A gente destruiu ela no... Eu tô viajando. Aê. Esse lugar, ele até que é... É grandinho, né? Mas o problema não é ele ser grande. É a droga do... Do território, né? Mais uma merda de uma caveira aqui, cara. Pra gente pegar a coisa. Fragmento. Ahn... Lá embaixo. Eu acabei de vir de lá, galera. Esse jogo não colabora com a gente. Ele não é nem um pouco justo com a... Quando a gente quer explorar. Ó, peguei a merda do fragmento aqui. Ali em cima tinha alguma coisa pra gente pegar que eu pulei e não peguei. Eu vou ver. Toma, Iena! Caramba! E demora pra morrer o bicho. Ah, tem outro ali. Tauntei ela. Meu personagem tá matando. Olha isso, cara. É foda, né? Tem uma caverna aqui, cara. Esse vídeo provavelmente vai ter uns cortadão muito brusco. Vai ter uns cortadão muito brusco por causa da merda do tamanho do mapa e do negócio da exploração ser ruim. O bilhete está chamuscado, mas uma parte permanece legível. A tocha os dispersa ou atrai. Tenho quase certeza de que vão dispersar. Ué, mas se você morreu... Como que você dispersou as criaturas com a tocha se você morreu? Dano aqui. Meu Deus, Cassandra! Defende! Por que Cassandra tá apanhando? Maluco! Meu! Aonde tem uma tocha aqui pra gente usar, cara? Eu posso usar fogo, não tocha. Eu não tenho nem como pegar a tocha ali, cara. Olha lá, as aranhas infinitas. Peraí, na moral, peraí. Parece que eu meio que... Meio que prejudiquei uma... Um lado ali que as aranhas veem. Meu amigo! A emboscada de aranha, cara! Como é que pode? Então, quando você acende a tocha, você espanta as desgraçadas. Ah, Vivian tá na merda! A Vivian tá na merda! Não tem chave aqui? Nem aqui, caramba! Aliã... Ah, o anel da mulher! O anel do marido dela! A aliança dos dois tá aqui. O que salvou a gente nessa luta aqui foi o congelamento da Vivian e o dano do meu personagem. Porque a Sarah não faz nada contra a aranha, porque ela dá dano de veneno. É, não tem chave aqui pra abrir porta nenhuma, não. Talvez aquela mulher nos dê a chave da porta, né? Por causa da aliança do marido dela, sei lá. Eu vou ir lá pro meio do oásis. Meu amigo, que... Vai ser uma viagem. Vamos voltar pro acampamento primeiro e eu vejo vocês lá. Aê, rift! Bora meter uma rift aqui embaixo. Congela todo mundo aqui. Vou jogar com a Sarah, maluco. Veneno no chão. Pote de abelha. Caramba, cara. Deu um combo maneiro ali. O veneno no chão. A tempestade da Vivian de gelo. E o pote de abelha... Acabou com os demônios aqui. Ah, a viúva tá aqui. Vamos dar o anel pra ela. Achei o anel do seu marido. Eu acredito que isso é o seu. Nada aqui é worth o tanto quanto isso. É tudo que eu tenho. Eu não tenho muito. Mas... Isso abriu um dos meus cachês. O que que eu tenho é o seu. Nós, graças. O que que ela me deu? Eu acho que ela me deu a chave. Ela me deu a chave. Legal. E eu cheguei no oásis aqui. Vamos fazer um acampamento aqui. Controlamos o oásis. É nosso agora. Só que aquela... Ah, será que tem requisição? Olha, equipamento de mineração. Conseguimos. Beleza. Mais poder pra inquisição. Mais influência. A mulher me deu mais uma quest aqui, é? Beleza. Aparente... Ah, eu só completei. Como que eu desço aqui e pego esse negócio, cara? Olha essa merda. Complicado, né? Provavelmente é pela caverna aqui. Vamos ver. Ei, cara. Eu odeio esse jogo. Tipo assim... Eu tento gostar de Dragon Age Inquisition... Por causa do cenário e tudo mais. É por causa da história. Mas acaba que... Olha o estresse que eu passo pra andar num buraco no chão, cara. Isso me deixa puto demais. Agarro em tudo quanto é lugar. Deixa eu ver como é que eu vou fazer pra explorar essa merda aqui, cara. Hum... Tem uma caverna ali. Eu acho que eu vou é pra lá. Eu vou é pra lá. Eu vejo vocês já... Daqui a pouco. Fragmento. A gente não entrou aqui nessa caverna, né? Pra pegar o loot aqui. Cajado magnético. Nossa, só merda. E a exploração é horrível. Como é que pode, velho? Só tem fragmento aqui. Nós não entramos nessa caverna aqui, né? O que será que tem aqui dentro? É cada caverna aqui dentro, mano. Aranha é filha da mãe, cara. Aranha me empurrou. Eu pensei que fosse o final do caminho aqui. Olha, peraí. Que lugar é esse? Hum... Esse lugar é novo. Putz, pra lá pra cima é o fim do mapa. Nossa, esse lugar é o mesmo lugar. Ai... Que merda. Aê, vamos continuar aqui. Nossa. Cheia de lobo. Ok. Vamos bater neles aqui. A Cassandra precisa do Shield Bash. Pra dar mais dano. Aquela habilidade de... Quebrar o inimigo quando ele tá congelado. Ela... Definitivamente vai ajudar a gente a dar mais dano no lobo. Esses inimigos... Agora que eu percebi. Esse inimigo lobo, ele é igual o inimigo... Cão. Só que... Lobo. O diário Paulist Dechante. Pelo traseiro de Andraste. Que idiota fui por apostar o que não tenho. Agora preciso pegar o turno de Nico no túnel mais próximo da porta. Todos ficaram em silêncio. Nico tentou pegar de volta. Ele é um bom rapaz. Mas eu dei minha palavra. Na primeira noite de Nico aqui, ele pensou em dormir ao pé da cordilheira. Atrás da lagoa. Nós não percebemos seu grito. Nós não percebemos. Seu grito acordou o acampamento todo. Ele dorme embaixo da estátua do lado de fora do acampamento agora. E treme quando chega perto da lagoa. Vou deixar ele ficar com essa vitória. Ele pode me pagar uma bebida quando tudo isso acabar. Pera. Nico? Quem é o Nico? Que eu já esqueci. O que morreu não era Nico. O que morreu é outro cara. Mas eu... Tendo a achar que todo mundo aqui morreu, né? Todo mundo morreu praticamente. Seja lá o que foi que aconteceu. Companhia mineradora. Operação deste local não sou mais rentável. Ih, fecharam a empresa, a companhia mineradora. Todos os trabalhadores serão devidamente compensados por seu tempo. Os interessados em continuar empregados podem entrar em contato com o nosso pessoal em val firme. Aviso ao chefe do sítio do Oasis enviado por Marcel Envers, protetário da Envers Companhia Mineradora. Marcel Envers? Será que o outro cara morreu? Definitivamente deu errado isso aqui. Não é... Ô, 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 ô. Ô, grupo... Cara, por que tava todo mundo aqui em cima? Esse jogo é maravilhoso. Aí, agora tá todo... Nossa, que bugado. Vamos lá. Cheio de demônio ali em cima. Demônio não, né? Espectro. Ô, caralho! Caralho! O fraz do que tá Do que tá a Eu já vou ativar isso aqui Boa, já estuna Filho da mãe, cara Olha os inimigos que tem aqui Eu não tenho como sair O bicho foi pra um lugar que eu não consigo passar Olha que zoado O inimigo foi pra um lugar que o meu personagem não consegue passar Eu tento ir pra aquele lado lá pra bater O boneco não atravessa O local da Do deserto Olha isso, eu não consigo passar Eu tento bater o jogo, não deixa Cara, que merda Vamos lá Eu já ouvi coisas sobre você, Vivi É proclamada Madame Vivienne, oficial do Corte Imperial Sim, é o que eu ouvi Não o título, mas o snoto Mas eu vou recuperar da sua condenação Ok As duas estão tretando ali Eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou explorar a caverna que tem por aqui, né Eu não tinha vindo aqui em cima antes Eu acho Eu acho que ele é muito bom Eu estou fazendo aqui Eu acho que ele é muito ruim Eu acho que ele é muito ruim Eu acho Eu acho que ele é muito ruim Temos uma carta aqui Livro misterioso Você oferece um gole de água Enquanto eles fornecem um banquete Saiba que eles falam da mesma Perversidade Mas a colocam em você Eu os ouvi falar e escutei bem Eu ouço os sussurros de todos Que eles ofereçam Prata enquanto você dá O ouro Que eles se achem melhores que você E não saibam mais nada Você não livraria o mundo Da perversidade daqueles que se opõem A você Eles não fariam o mesmo O mesmo? Você não livraria o mundo Da perversidade daqueles que se opõem a você Eles não fariam o mesmo? Se não entrarmos em um acordo Vou embora Quando eu acabar Ninguém falará de traição Quando todos Derem suas palavras Todos estarão satisfeitos Escrito nas margens É preciso se lembrar das palavras Os materiais certos no fogo na ordem certa Terra, a vinha, a ampola e o sangue O sangue vem por último Sem nenhum erro Com o movimento errado a unificação não funcionará Mas se funcionar Ah, meus inimigos vão tremer Caralho Um ritual que provavelmente deu errado Vamos voltar à busca dos malditos fragmentos, cara Que ódio Eu tô odiando explorar esse lugar aqui Eu queria compartilhar com vocês Que eu tô com eterno ódio Dessa região aqui Dessa região aqui Aê Eu acho que a gente pegou Todos os fragmentos Eu Peguei, explorei isso Normalmente, né Eu não fui ali em cima Pegar o item que a mulher falou pra pegar Mas vamos dar uma olhada aqui Decalque nas portas do templo Uma inscrição retirada das portas do templo no oás proibido Seguida de uma tradução A escrita é tremida Seguida de uma tradução A escrita é tremida Tremida e irregular Minha dicção foi pro caralho hoje, né Como se o escritor tivesse penado para concluir a tarefa A arrogância se tornou nosso fim Não venha a um lugar cheio de orgulho Agora deu lugar à humildade Cara, Solas É o nome do Solas, né Tipo, antes de entrar ali Eu acho que eu vou trocar Eu acho que eu vou colocar o Solas no lugar dela Será que não seria uma ideia melhor? Vamos colocar o Solas no lugar dela? Eu vou trocar e vejo vocês lá no templo lá Aí, tamo de volta aqui com o Solas no grupo Vamos lá Abrimos la portita Não tem como abrir aqui Eu acho que a gente pegou todos os fragmentos Praticamente, né Ih, vai tá cheio de demônio aqui, maluco Vamos energizar essa parada aqui Parece que pra cá é fogo Tem um elemento, né Escrita antiga O significado por trás da escritura antiga E fluente é obscuro no começo, mas se forma lentamente Que o caminho favoreça aquele que merece Por um momento, há uma imagem de figuras ajoelhadas meditando Uma luz clara os cerca Uma luz clara os cerca e depois desvanece É, aparentemente eu tenho que entrar aqui Vamos entrar aqui primeiro Cheio de zumbi aqui, doido Congela aquele cadáver ali Caramba, cheio de tesouro aqui, cara A exploração envolvendo aquelas runas lá Valeu a pena Olha a quantidade de ouro 90 90 Bicho tudo rico Coração de cadáver Deixa eu abrir aqui Nossa Essência de fogo Podia cair um item raro aqui, né Ah lá, ganhei resistência a fogo A gente ganhou uma recompensa por abrir esse lugar aqui Por ganhar... A gente ganhou resistência a fogo Eita Maluco, muito forte Essa habilidade dos solos é muito quebrada Não a habilidade dos solos, né A habilidade de dar Mind Blast Que a gente estuna os inimigos e quebra os debuffs e eles ficam tudo ferrado Vamos abrir a próxima câmara Eu só tô catando coisa meio ruim, hein Tipo cinto de resistência a fogo Eu não preciso disso O anel de imolação ele até que é bom Mas eu não tenho habilidade de imolação com nenhum personagem Então meio que... Whatever Eita, olha o que temos aqui Arqueiro Eu tô é fudido aqui Olha isso, cara Congela aqui Cassandra, Tauta Toma Protege os dois Conseguimos aparentemente pegar quase todas as recompensas daqui, né Maluco É muito item no chão É muito recurso Caguei Vou pegar essa caixinha aqui Caguei pra dinheiro Eu consigo dinheiro fácil Vamos ver qual recompensa a gente vai ganhar agora Abrindo o baú aqui Maluco É muito dinheiro, cara 150 150 Ahn Cinto Nossa, só resistência a fogo Runa de fogo Olha isso E ganhamos mais resistência Meu personagem ganhou mais resistência a fogo Beleza Meio que... Cada sala vai ter um inimigo de um elemento diferente, provavelmente E a gente vai ganhar uma resistência diferente Hum... Nova missão Nova missão Será que dá pra entrar aqui? Ih, dá pra entrar... Ah, tem que ter mais fragmentos Bom, não tem mais como pegar mais nenhum fragmento Não tem mais nada, ó Da natureza É só vazar agora Caramba Foi interessante Vamos vir aqui agora na... Na mulher aqui E pegar o item do marido dela Fui As aranhas voltaram aqui, galera Que estranho elas terem voltado Mais uma aranha aqui O cajado de fogo tá dando... Tá dando ponta delas Vamos abrir aqui Nossa Eu jurava que ia ter alguma coisa boa aqui Bom Eu explorei bastante essa merda, olha Não tem mais nada pra gente olhar aqui Não tem mais nada aqui Se a gente vier aqui e olhar Oásis Não temos fragmentos Não temos fragmentos Não temos nenhum fragmento Eu acho que eu vou só, sei lá Fechar uma figu Uma fissura E vazar daqui Eu vou... Eu vejo vocês aqui na fissura do deserto Tome Tome Fogo nele Nossa senhora O dano Ai, carai Meu O Solas tá apanhando E tem uma prostituta Barreira Protegi Caramba Tirei o dano dele Congelamos o desgraçado Maluco Que difícil Essa Rift Quase que a gente Quase que a gente perdeu a Cassandra E o Solas ali GG Acabou Acabamos com as Rifts Acabamos com as Rifts Acabamos com as Rifts do Oasis Móu marcador A areia se estende por léguas Interrompida aqui e ali Por um Afloramento pedregoso A monotonia era cansativa E quanto mais viajávamos Mais eu temia Que jamais escaparíamos Súbito Minha guia Apontou E eu avistei Dois pilares distantes Conforme avançávamos Na direção deles A estátua de um homem Se fez visível Se fez visível Apesar de sua Fisionomia severa E do fato de ele Segurar a cabeça De algum inimigo Derrotado Eu nunca havia visto Um rosto tão Receptivo O Oasis em si Fica dentro de um Cânion A distância Só se vê Só se vê mais Deserto As colinas rochosas Do entorno Se parecem Com quaisquer Outras colinas rochosas Não fosse pelos pilares E pelo homem O lugar Não parecia Nada notável Quando expressei Esses pensamentos A minha guia Ela riu E disse que podia Encontrar o lugar Mesmo sem eles Concordei Não desejando Insultar sua habilidade Ainda assim Sou grato Ao escultor De tempos Passados Que colocou Essa estátua aqui Trecho do diário De Reino e do Sete Representante da Envers Companhia Mineradora Caramba Esse cara Teve uma boa guia Cara É o seguinte Eu vou só Sair Desse lugar aqui Eu acredito Que tenha mais coisa Para explorar Por aqui E por ali Mas vamos voltar Para Heaven Não tem mais como Destrancar a porta Aqui Na real Eu vou encerrar Por aqui Galera E se eu fosse Em Black Emporium Eu ainda não vim Aqui Vamos lá Estamos aqui É o mesmo Cara Olha só Olha só Dá para comprar Várias coisas Aqui No Black Emporium Comprei várias paradas Vamos vender Coisa aqui Também Vender coisa Que a gente Não vai usar Cinto de resistência A fogo Vender esse barato Vender esse cinto Aqui Vender esse de granada De cura O anel de imolação Não tem porque Usá-lo Cota Isso aqui Isso aqui Eu acho que Eu vou vender Também Coisa de kunari Tudo que for roxo Acho que eu vou vender Isso aqui também Vou deixar só Esse machado Aqui Minerais Olha só Dá para comprar Mineral infinito Aqui galera Caramba Dá para comprar Material infinito Armas e acessórios Ah não Não Esse lugar aqui Dá para comprar Coisas aqui Espelho de transformação É igual no Dragon Age 2 O Black Emporium Zenon O Antiquário Saí do Emporium Negro De mãos vazias Por dois motivos Primeiro A maioria dos itens Era cada vez Era cara demais Para meu bolso Segundo Passei quase todo O meu curto tempo Lá Tentando saciar Minha curiosidade Quanto ao seu proprietário Peguei-me lançando Olhares ao antiquário Por trás das pilhas De livros Entre as prateleiras E em dado momento Sobre uma cesta De meias Desparceiradas Desparceiradas Ele ficava sentado Como uma pedra No meio do empório A pele De um cinza De um cinza baço Recobrindo tendões firmes Lamureando-se Com uma voz Tão árida E débil Que soava Como gravetos Se quebrando Após uma seca Outro cliente Notou minha fascinação E me contou Que a menina Provavelmente Uma infeliz Tirada Das ruas Era responsável Pelas necessidades Do antiquário Comida Limpeza E afins Ele é tão Impossivelmente velho E sua pele É tão frágil Que não tolera nada Além do mínimo Toque Da menor E mais delicada Empregada Só assim Ele pode Se aproximar De sua juventude Perdida Disse o homem Eu estava cercado Por objetos lendários Porém nenhum Me causava mais fascínio Que o antiquário Da página de um diário Encontrado na cidade Sombria De Kirkwall Escrita por um ator desconhecido Caralho Esse é um antiquário Olha isso Bom eu vou encerrar por aqui É no Black É no Black Emporium Que eu encerro O nosso vídeo No próximo episódio Só sobrará A missão da história Para a gente fazer As missões do Black Wall E outras paradas Só não tem como fazer Por enquanto O Oasis Tem que pegar mais coisas Terras distantes Eu não tenho Felandares Para entregar Eu também não tenho Fechadura Fereudana Depois a gente faz isso Fui